A Prefeitura tem que assumir sua responsabilidade na segurança pública do Rio. Eu presidi a CPI das milícias. Centenas de bandidos foram presos sem um tiro disparado. A maior derrota do crime organizado na história do Rio de Janeiro. Agora, pra enfrentar o crime, não dá pra governar do lado de miliciano e de corrupto. Tem que ter inteligência e tem que ter coragem. Nós vamos identificar a violência em cada bairro, agir com prevenção e rapidez. Encarar o crime como eu sempre fiz. Legenda por Sônia Ruberti